Vina Miria Mas não menos importante, ele que vem do Zango, já esteve aqui conosco na segunda temporada, em grande Vem de novo aqui nos fazer companhia, Eddie Maliano, venha pra cá, Habib Ei, Habib, você pode demorar muito pra vir Já, aumentou as cantinas Tem quantas cantinas agora lá? Agora tá fazendo outra raça, já tem armazinho Esse é algo aqui A cantina não pode vender, é faíta Não, faíta já no restaurante de Alfa Aí na Ferrari? Tipo, quando eu aprendi com meu amigo, com meu amigo Fralda, ele que é angolano Todo gás que tem dinheiro tem sempre baúca, nem calcanharita Por que então? Eu não sabia, eu agora tenho baúca, por isso que eu sou bebida de água mineral É, fica então já aqui no risco, é todo teu mau risco, Habib É de Maliano Boa noite, família Eu acho que eu, como já assinou com produtora de Big Nelo E agora tá no BLS B26 Eu quero oferecer esse casaco, tá me senti mal, tá vê? Alguém aqui na plateia, chama o bocas, eu vou lhe oferecer casaco, hein? Big Nelo tá pagada bem Eu quero se sentir cantor e lançar mesmo casaco, tá vê? Vamos fazer assim Eu vou se lançar aí na plateia Não me fazem que fizeram um empreto só em Moçambique Meu amigo moçambicano, tá me ligar Alfa, não vais acreditar Seu cantor preto só tentou se atirar, lhe esquivaram Eu quero lançar mesmo um casaco Olha, aqui tá atrás, quer usar casaco? Eu quero te dar mesmo, mas também tá me doendo Depois do show, vai te volver, hein? É assim, família Eu tô aqui Eu tenho um amigo de Moçambique Ele que eu, Alex, tava me contando uma história Ele chegou a primeira vez também aqui Ele ligou, não Alfa, você tá em Angola? Eu lhe falei, ô Tabalem, já tem um pouco de raça, o aqui vem Então, ele chegou aqui Operação Risa Na estrada Lhe pararam no trânsito Trânsito lhe pergunta Carta de condução Ele respondeu, como no trânsito? Sinceramente falando Eu estou a querer saber se é carta de pedido Ou carta de sueca Não estou a entender Então Vamos direto ao assunto Família é o seguinte Eu trabalho com um doutor Ele é cubano Ele trabalha na sala de emergência Nós entramos na sala de emergência Começou a ver os pacientes Esse não, esse vai fazer cirurgia Esse vai Doutor vê o primeiro paciente Você sabe da patologia que você tem Você tem Muito dor de vista Não Passa para a esquerda Você também tem um princípio de dor de vista Mas você vê que você tem um Jamela Você vai para a direita Você tem dor de cabeça Você vai para a cirurgia O outro que ouviu isso Se fingiu já que morreu Ficou assim Se me deu já Pode dizê-lo Doutor ele olhou Me chamou eu Como assistente Este leva pela morgue Está muerto Nós chegamos na morgue Caso mesmo ali metendo em gaveta Gássio se espanta Não, eu não morro Eu estou vivo Ele falou Cala a boca Você estudou mais que doutor? Doutor falou que você morreu Esse é o último suspiro Ele mete lá dentro Ah não Porque Há quem lhe liga Não Não te fala mal Ele se preocupa Eu quando me falo Não Você é assado Você é cozido Ele fala Não Eu é frito E como eu estou aqui Já trabalhei Ei É complicado Vizinho só sabe mesmo Que meteu o fato Está aí no banco Ou no casamento Está aqui na planteia Mamã tem sono? Ah está com sono? Eu gosto Eu como está arranjando emprego Mas é para o pessoal mesmo Que gosta de dormir Chega mesmo no espaço Fica com sono Ah ok Vai falar com o Alfa Você vê no Brasil Brasileiro Publica Não Favela venceu Meu vizinho aqui Nunca saiu de Zango Só porque foi no primeiro de maio Tirou fotos ao lado Desprendeou O gueto venceu Complicado Mas como eu Já está mesmo a Bali Não pode demorar muito tempo E a animou cantina Entra dois ingleses A discutirem What by now? Oh my God What is this? Eu também Estava fisicamente Estava entendendo Ele me disse Oh my God Ele me disse You know me? Yes Ele me disse Não Aspen de Uva Isso é para quem está atento Ele entrou na cantina My brother Yes I want Water Ele falou Now I want Não tem Aqui só tem Bulaça e sarsisa Listen Ok Thank you very much Ele falou Baza Quem quer te ver mais? Ninguém quer te ver mais My brother Normalmente Normalmente Nós Mamed Muita gente Só acha que nós Vem aqui Com Para Bricantina Para vender Bulaça Outras coisas Mas eu já vende Cassouro quente Internacional E a Cassouro quente Brasileiro Está vendendo Doze milho Cassouro quente Angolano Cinco milho Cassouro quente Chinês Quinhentos Cansa Agora Quero saber Por que Cassouro quente Cinês É mais caro Porque Tamanho De sarsisa É diferente Família Lá em casa Muito obrigado Mamãe De Zavai Deixou Cantina Aberta Essa hora Nessambila Ainda Levam as coisas Seu Mapontes Meu amigo Alfa Zavai Me deixaram Com o programa Ei E água Então Eu já falo Uma vez Aqui Falam Que água Mineral Traz pedra No rins Eu Como meu Terreno Está aí Não tem Pedra Para fazer Caboclo Bebe Mesmo Para ter Pô de pedra No rins Para aproveitar Fazer Caboclo Vou chamar Os Ei Deixa eu chamar Posso chamar Os outros convidados Antes fala Antes fala já Dos shows Onde Apresentar Fiktok Facebook Son de dezembro Son de dezembro Número como está a passar O número está a passar já Esquecer o som Quando o artista Tem muitos sons Esquecer E aqui Esquecer o som Vai falar Débora fala na cara Venha para cá Esquecer o som Já não tem mais espaço Para falar Arqueado O programa chegou ao fim Minha plateia Querem mais Vamos voltar Vamos voltar Sim senhora Nós nos despedimos Nós nos despedimos Antes de dizer em casa Respetador Muito obrigada Muito obrigada pela audiência Muito obrigada por estar aí conosco Nós voltamos ao próximo sábio Voltamos sim Com mais humor Mais gargalhada Mais animação Porque este é o programa Que já conquistou a sua audiência Que é o Morir 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 Vina Media